Olha, a polícia militar prendeu um dos suspeitos de um assalto em uma loja de roupas na cidade de Boa Vista. O suspeito estava realizando a entrega de produtos furtados. Acertou na mega cena. Traz aqui, ó, na tela. A polícia militar em Campina Grande, através de uma guarnição de rádio-patrulha do 2º Batalhão, realizou a prisão de um indivíduo de 18 anos, acusado do envolvimento do arrombamento da loja de roupas na cidade de Boa Vista. A polícia militar, quando ela recebeu já a informação que na madrugada da quarta para quinta-feira houve esse furto qualificado na cidade de Boa Vista, iniciou as suas diligências, no intuito com a participação popular, as pessoas participando, dando informações. Na noite de ontem, né, em diligências aqui no área sudoeste de Campina Grande, nós abordamos um indivíduo e com ele já estavam os pertences do produto do furto lá de Boa Vista. Imediato foi dado voz de prisão a ele, conduzido até a autoridade policial, que está dando seguimento ou prosseguimento ao inquérito policial para chegar os demais envolvidos nesse crime que repercutiu lá em Boa Vista. Major, é verdade que foi a quarta vez que esta loja foi invadida por criminosos? Isso, as notícias que dão pelas redes sociais é que é a quarta vez que essa loja foi vítima desse tipo de crime e basicamente nós acreditamos que podem ser as mesmas pessoas que já vinham praticando. Com a prisão desse indivíduo ontem, a polícia militar consegue colocar atrás das grades um leque de crimes que já vinham sendo praticados por essas pessoas ali em Boa Vista e a polícia civil notadamente vai dar encaminhamento ao curso do inquérito e vai chegar aos demais envolvidos. Já se tem suspeita do outro envolvido que estava neste crime com este que foi preso? Isso, os objetos foram apreendidos, celulares, né? E esse indivíduo, o jovem de 18 anos, relatou a algumas pessoas que ele teria pego essas mercadorias e isso está sendo averiguado para chegar à autoria e materialidade dos demais. Agora você vê o prejuízo, o prejuízo que os empresários têm no momento de um assalto como esse, né? Você tem que pagar os impostos, tem que regolizar os impostos, que é lei, você tem que fazer isso, tem que gerar emprego e renda e ainda tem que passar por uma situação como essa. Quantos empresários já não tiveram prejuízo, né? E fica por isso mesmo, eles vão presos, a polícia cumpre o papel, mas não dá... Não passa 30 dias, não. Solto, infelizmente, é um país e a perspectiva disso aí é... A situação é dificultar ainda mais, infelizmente, e é o que nós estamos vivenciando hoje. É o que nós estamos vivenciando. Para o homem de bem, os rigores da lei, mas para bandidos dessa natureza, a fruxura da lei. Não é um juiz, não é um desembargador, não é um promotor de justiça que manda assaltar. Não, a juiz devia ter prendido, o desembargador era para ter prendido. Não, não é isso, eles estão cumprindo o que manda a lei. Nada mais do que isso. Porque hoje, se você não cumprir a lei, pré-avarica, termina eles entrando com a justiça, vão no CNJ denunciar. E aí, como é que fica a situação? Tem que cumprir o que manda a lei. Tem que cumprir o que manda a lei.